Olá pessoal, seja bem-vindo à Eliança Educacional, sou o professor Eder Marques e também coordenador da pós-graduação e da extensão da Eliança Educacional. Bom, hoje eu estou aqui com as minhas alunas que fizeram o trabalho de conclusão de curso, já estão na reta final e vamos entender um pouquinho mais o que aconteceu em todo o seu percurso de trabalho de conclusão de curso. Como é que foi procurar a orientação no TCC2 de vocês? Bom, inicialmente o primeiro desafio foi a respeito do tema, porque nós não encontrávamos um tema que agradasse as três, nós tínhamos em mente que queríamos fazer sobre curativos, aí quando nós te procuramos para falar a respeito disso, você sugeriu que nós lêssemos a respeito da oxigeno-terapia hiperbálica e que a gente, aprofundando a respeito disso, que a gente visse se realmente ele nos agradava esse tema, aí foi o que a gente fez, né? E aí inicialmente a gente ficou meio assim com o tema, porque o que a gente leu primeiramente falava mais de lei, de física, alguma outras coisas, foi quando o senhor fez a proposta a gente fez uma visita no centro hiperbálica, que é mesmo em Brasília, e a gente foi para essas visitas e adoramos, onde tivemos a experiência de entrar numa cama hiperbálica, fazer um pouco de uma sessão, como é o tratamento, conhecer como é que é a gestão mesmo até da própria enfermagem, e aí a gente decidiu realmente que era aquilo que a gente iria fazer. E além de se tratar de um assunto totalmente que era bem desconhecido, né? Como a gente participou dessa sessão, então a gente tinha toda a prática e teoria, e foi o que gerou dúvidas e a gente foi atrás. Legal. E como é que foi todo o desenvolver do artigo, no trabalho de conclusão de curso, após essa mudança de projeto? Vocês tinham um projeto com tema, depois foi modificado. Como foi todo esse, para vocês, essa mudança? No período que a gente começou mesmo a entender o que era o tema, porque eu nunca tinha nem ouvido falar, na verdade, aí comecei a ler os artigos, comecei a me interessar, e a gente foi aprofundando, separando os estudos principais, aí veio a ideia de a gente fazer o levantamento de dados, fazer um comparativo, e a gente começou a separar esses estudos, os melhores, aí a partir dali a gente já entendia mesmo sobre o tema, e começamos a montar de fato o trabalho, né? Aí já fomos mais direcionados, né? Que nós falamos sobre a cicatrização do pé diabético, porque ela é conhecida, né? Em todas as feridas, só que a gente correu mais para o caminho, né? Para a gente, pelos estudos já direcionados mais a esse assunto. Aí, na verdade, o que a gente queria mesmo era comprovar a eficácia da terapia herbárica em pacientes que tinham lesões em pé diabético. Eu vi que o trabalho de vocês estava bem, assim, bem elaborado, vocês estavam empenhando bem, e eu lancei um desafio. Como é que foi aquele desafio que eu lancei de vocês, de a gente levar esse trabalho para ser exposto, né? Via apresentação oral, um congresso internacional de feridas que teve lá em São Paulo. Como foi essa experiência para vocês? Bom, a princípio, nós ficamos animadas, depois ficamos com medo, mas conversando entre nós, nós vimos que, como é um tema que a gente já dominava, não tinha porquê a gente ter medo, né? Então, diante disso, começamos a nos preparar, tanto se organizar financeiramente, como se preparar para a apresentação do trabalho. E era um ambiente totalmente desconhecido, porque nenhuma de nós tínhamos ido em algum congresso, e assim, já era uma experiência válida, independente do que acontecesse depois daquela apresentação. E foi muito bom, porque nós vimos várias apresentações, várias palestras, e nós só tivemos, só adicionamos conhecimentos para a gente, independente de qualquer coisa. Mas, assim, só do nosso artigo ter sido aprovado, nossa, já foi uma alegria, não. Sem nem saber na verdade o que é. Então, todo o trabalho, ele é, ele participa de avaliações, como vocês viram lá. Quando essa avaliadora chegou, quando vocês ficaram? Eu estava lá, mas eu queria ouvir de vocês. Como é que foi a sensação, assim, do examinador estar avaliando vocês lá? É, dá um nervosismo, eu que iniciei falando, né, introduzindo, e no momento inicial eu fiquei muito nervosa, mas depois eu fui relaxando, porque foi fluindo as ideias na minha cabeça, e eu vi que eu sabia o tema, então não precisava ter decorado ou ler o banner. Eu fui explicando ali para ela o que eu lembrava mesmo do trabalho, depois as meninas foram dando continuidade, né, e fluiu. Foi bem, foi bem contínuo, na verdade. Porque, assim, a gente nunca viu, né, a pessoa que estava avaliando, e, assim, pode começar aí pelo final, e a gente foi uma acrescentando a outra. Até pelo fato também da, de não ter experiência de participação de algum congresso, ela mesma, a própria avaliadora, deixou a gente bem à vontade. Então, ela ia perguntando coisas aleatórias, a gente ia respondendo, então, assim, foi, acabou, no normal, ficando bem tranquilo. Então, pela experiência que eu já tenho de congresso, essas avaliações, elas são muito criteriosas, porque vocês viram que tinham centenas de trabalho, eram dois dias ali de apresentações, e, Vanessa, você que fez toda a inscrição do trabalho, enfim, você recebeu um e-mail com a premiação. Qual foi aquele momento que você recebeu aquele e-mail? Qual foi o seu estado ali de emoção? Foi uma surpresa maravilhosa, porque, assim, a gente não esperava o mesmo, não esperava porque foram vários trabalhos apresentados no congresso, então, quando eu vi o e-mail, assim, a ficha demorou a cair um pouco, e aí eu comuniquei com vocês pelo grupo, né? E todo mundo ficou muito feliz, e aí veio as premiações, né, que são dois livros que eles vão mandar, e a publicação que nós ganhamos na revista Feridas. Legal. Além disso, né, a nossa premiação, além dessa publicação na revista Feridas, a gente ainda vai publicar na revista Nancy, né, que é direcionada realmente para Feridas, e a gente vai ter bastante conhecimento na área, mais ainda, né? É, assim, quando a Vanessa falou pra gente da premiação, a gente, na verdade, sabíamos que no final do congresso ia ter premiação, só que foram dois dias de congresso, vários trabalhos apresentados, e, assim, era trabalho de 15 em 15 minutos, o tempo todo eles apresentando, então, assim, foi uma surpresa imensa, foi o terceiro lugar, foi emocionante, todo mundo ficou emocionado, foi gratificante a experiência, então, assim, foi um pouco. E gratificante mais ainda, porque futuramente, né, reconhecimento, publicações em duas revistas, então, valeu muito a pena. Então, a pergunta que eu faço pra finalizar é, qual é a sensação, qual é o prazer de vocês falarem que agora vocês têm um artigo publicado, um trabalho de conclusão do curso que vocês fizeram? É maravilhoso. E é isso mesmo, a gente tem que pensar a cola da caixinha, e pensar além de fazer um trabalho pra ser aprovado, né, pensar em fazer um trabalho que te traga essa sensação de realização. É dever cumprido, né, porque, assim, todo trabalho tem dificuldade, todo trabalho, né, a gente passa por dúvidas, né, e, assim, a gente tem que aprender a trabalhar em equipe e saber lidar com as dificuldades. E foi isso que a gente foi atrás, porque nós fomos sem nenhum intuito de ir à premiação, porque eram muitos, tanto que quando a gente ganhou a premiação, nós fomos ver depois quantos trabalhos eram, a gente ficou, né, abismado, e era o país inteiro. Então, assim, pra gente é um marco enorme na nossa início de carreira, né? É gratificante até terminar um curso, entendeu? Assim, querendo ou não, com glórias, entendeu? De além de ser premiado um trabalho que foi, assim, querendo ou não, o artigo de final de curso, ele é muito sofrido, tem muitas etapas, tem querendo ou não também, é, muita pressão. Então, foi gratificante, é, assim, é algo que a gente não imaginava, e quando acontece ainda, acabou sendo melhor ainda. Para a gente, para a gente finalizar, qual a experiência que vocês deixam, para as pessoas que estão nos assistindo, sobre a LS Educacional na vida de vocês? A LS é maravilhosa, é, um ponto principal que eu sempre falei para todo mundo, que aqui você tem acesso direto com os coordenadores, com os professores, é muito fácil esse acesso, para resolver as demandas, você tem acesso direto. Não é um lugar tão burocrático, igual a gente veio para as instituições, é a questão da orientação, os profissionais que nos servem são pessoas inspiradoras, que realmente nos fazem ter vontade de ser um bom profissional, e de se espelhar mesmo neles e dar o nosso melhor. É, é uma faculdade que a gente tem o orgulho de levar para frente, né? Porque vai estar gravado no nosso currículo para sempre. E, assim, investiu muito no nosso crescimento, e eu acho que, assim, que foi a melhor escolha que nós poderíamos ter tido, porque acho que em outros casos, nós nem teríamos que ter chegado onde chegamos. Eu acredito que o que vale muito no curso que você faça é o estímulo dos professores. Então, a gente, durante todo o curso, a gente teve esse estímulo, principalmente do seu, né, de ir atrás do congresso, de procurar também. Então, assim, eu acho que o que vale de tudo isso é o estímulo que a gente tem vindo dos professores. E, assim, a IES, ela já está há um tempo na minha vida, porque é o segundo curso que eu faço aqui, então, assim, é a minha escolha, sempre foi a minha escolha a IES, então, eu super indico. Vale muito. Obrigado, e eu agradeço muito pela confiança que vocês tiveram, né, porque a gente orienta diversos trabalhos, a gente sabe que a gente tenta dar o melhor, mas, assim, que o fruto do trabalho, ele acaba sendo desenvolvido por vocês. Então, vocês construíram todo aquele trabalho. Então, aí, a minha função ali foi fazer algumas orientações, e todo aquele trabalho que eu construíto por vocês, e, assim, quando o aluno tem garra, ele quer, ele tem força de vontade, ele vai embora, e foi o que vocês fizeram. Vocês destacaram bastante. Duas publicações no trabalho de conclusão de curso, a gente está para ver, não é fácil, tá? Então, isso é totalmente mérito de vocês. A gente é apenas uma peça aqui na instituição para poder ajudar vocês. Eu agradeço imensamente por todos esses momentos, que esses momentos nos fazem crescer profissionalmente e intelectualmente também, tá bom? Então, pessoal, é isso, tá? A Eliança Educacional fica por aqui, e espero vocês.